Fala aí, povo bonito, aqui é a Malana0202, trazendo aqui pra vocês o nosso canal mais uma gameplay, com certeza mais do que é a época que dessa vez galera, eu estou aqui pra jogar um jogo que me lembrou muito Party Hard, vocês lembram dos Party Hard, esse jogo que a gente jogou bastante aqui no canal, onde a gente tinha uma festa, tínhamos que devastar a festa, a gente tinha que matar todo mundo que estava ali no âmbito da festa, né? E a gente está aqui com um jogo que se chama Serial Cleaner, que é basicamente quando acaba a festa do Party Hard. Eu não vou falar mais nada, vamos jogar aqui, a gente tem o que? Levels, vamos entrar aqui no Switch, temos um corpo e um item, ok, é só isso que a gente precisa saber, senhores, o resto é totalmente auto-explicativo. Bom, a gente tem o que? Uma cena do crime, e nessa cena do crime a gente precisa se livrar de um corpo e uma arma do crime, ou seja, foi o que eu falei, é logo após a gente ter o que? A festa e a gente tem que limpar a área da festa, né? Muito bem, vamos dar uma olhada no que temos por aqui, a gente tem que pegar aqueles itens que estão logo aqui na nossa frente, e aquele corpo que está lá em cima, sem que os policiais nos vejam agindo, né? E tem que botar tudo depois aonde? No porta-bala do carro, então, sem mais delongas, quero ver aqui como é que ele vai fazer, pega aqui, pega aqui, aí, peguei, 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 aí, me viu? Deu merda, deu, não, 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 seu polícia, seu polícia, seu polícia, seu polícia, seu polícia, querido seu polícia, olha só seu polícia, não, 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 esse policial é rápido, mano, ele consegue correr rapidão, filho. Ok, me pegou, ok, vacilei, vacilei, admito, admito, mas vamos lá, agora que eu já sei, eu vacilei porque eu apertei o botão errado, vamos esperar, aí ele olhou pro outro lado, aí, aí, mas o outro, aí, aaaah, deu, deu, show, vamos, 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 ai, 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 que susto, ele chegou com a rosquinha ali, como, chegou com a rosquinha como, mas a gente já pegou a arma do crime, tem o, será que eu tenho como passar aqui atrás, não tenho, uts, eu vou ter que dar um jeito de dar um zolé nesses polícia aqui, passa por aqui, não, 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 vai, aaaah, é muito mais difícil que parece, tá, não é que eu tô sendo burra, talvez um pouco, mas é muito mais difícil pra pegar a arma do item, a arma do crime, ai, me viu, me viu, me viu, me viu, me viu, me viu, de novo não, mano, ah, tá bom, bate aqui, bate aqui, não tem problema, vou pegar a arma do crime, eu já pego, já passo, Fatiei e passei Ai, 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 ai Não, não Não, é difícil Deixa eu dar a volta no ônibus Seria uma péssima, uma péssima Bem péssima, ah, eu acho que aqui ele não me vê Ah, tá explicado Eu achei que ele me via através das paredes Cheguei o mano, ai meu Deus, agora lascou Ai meu Deus, pera aí Ele não tá vendo, ele não tá vendo, ele não tá vendo Shhh, ai, passa, 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 passa Passa, Valene, passa Eu pareço o Pablo Escobar, mano Meu Deus, ai, vambora Demorei, demorei Mas eu consegui, isso que importa, né Vamos pro próximo nível O negócio vai ficando mais difícil O que nós temos aqui, nós temos Caramba, nós temos A gente tem três corpos pra pegar Uma evidência pra pegar E temos aqui três lugares pra se esconder Ok, eu acho que a gente até consegue Resolver esse problema aqui, né Ok, eu vou pegar esse corpo Opa, calma Eu tenho que entrar por aqui Nesse ringue Ah, não, não, não Seu polícia Ah, não, 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 não Não, 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 não Não, louco Foi só uma na cabeça Pera aí, o policial tá olhando pra lá Eu passei O que que eu tenho aqui? Eu tenho um lugar pra me esconder Ai, esconde Ele é burro, hein Oh, louco, cara Burro Ai, 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 ai Vou vir me pegar Vocês não vêm me pegar, não Eu vou dar um olé gigante neles, filho Vou dar um olé gigante neles aqui Vou fazer o que? Peguei Oh, louco Olha lá que vem Lá vem Malene Fazendo o que? Pega no corpo Sem ninguém ver, rapá É isso aí, ó Já tá cuidado esse aí A gente tem mais um aqui Peguei Eu fui ligeira agora, viado Agora, moleque Só vem Guarda Mais um Falta um Falta mais um moço pra empacotar Que é o maluco que tá onde? Nossa Nossa, foi na cagada Na hora que eu cheguei o maluco olhou Não Porra Muita calma, muita calma É só esperar o gordinho Olha lá, ali tem comida, moço Tem comida ali na sua Aê, ó, viu? Funcionou Funcionou Você vai oferecer comida pro gordinho? Gordinho, você vai olhar, cara Eu sou a prova viva disso Meu Deus, ok Calma Calma, pega esse corpo Nossa, se o maluco andar pra cá ferrou Se o maluco andar pra cá ferrou Eu vou correr Eu vou correr Eu vou correr Eu vou correr É muito difícil correr Carregando um corpo, cara Tô começando a ficar com raiva disso aqui Eu tô começando a ficar com raiva disso aqui Eu vou me esconder aqui, ó Aí, ó Ó, ó A estratégia da menina mudando Aí, ó Já era pra ter sido pega Não fui Você vai embora daqui Você sai daqui Muito bem Ai, meu caramba Eu não consigo me esconder agora Eu não consigo me esconder Mas vai dar Mas vai dar Eita aqui, eita aqui, eita aqui Se ele entrar na salinha Ferrou Não entra não, bigodão Bigodão Entra não, bigodão Ó, bigodão Não entra não, bigodão Ah, isso, bigodão Vaza Pô, garota Demorou, mas foi Pega o segundo O segundo tá na mão Tamo aqui com o segundo Vou sair aqui por esse lado Não olha pra mim, não Boa, malena Boa, garota Agora Ai, 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 ai Tá, agora A gente tem que pegar a evidência ali E o último corpo Vamos atrás da evidência Ai, ai Vamos atrás dela Não, vamos atrás do último corpo mesmo Vamos atrás do último corpo Mentira Corre, corre, corre Ai, esconde Uou So fucking close Foi perto Essa foi muito perto, senhoras e senhores Agora vai dar pra gente pegar ele Pega o corpinho Eita Muito bem Muito bem Eita Eita Agora só falta a evidência Só falta a evidência Demorei, mas agora vai Isso, isso, isso Passa pra lá Não Não, 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 não No dia que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Passou para o meu cabelo, sonho No meu sonho Começou a falar Toda vez que acontece a música Eu me livro Seja lá do que for Ai, 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 ai Ai, peguei Peguei, peguei, esconde Pandei bem Tamo quase, tamo quase, tamo quase Estamos quase Precisamos sair aqui deste local Que está perigosíssimo Estranho, é perigoso Muito bem, muito bem, Malena Muito bem, Malena Ai, 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 vai dar merda Vai dar merda Vai, vai dar merda Não Nossa senhora We got it Vamos mais uma Mais uma Muito bem Nós temos aqui Dois corpos E duas evidências Para serem pegas Passa por aqui Aqui, ó Mandou bem Mandei bem Tem um esquilinho ali Qual é o esquilinho maroto? Tudo bem? Vamos fazer o seguinte Eu vou pegar aquela evidência Que está ali embaixo O guardião Não, não, não Está comendo um donut, né? Está comendo um donut, né, tio? Esse tio Ele está virando rápido Ele está virando rápido Ai, 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 ai Ah, esconde Ninguém viu entrando nesse trailer Você viu alguma coisa? Eu não vi nada O guardião ali também Não viu nada, não Temos mais uma evidência aqui, ó Essa aqui até que vai ser Fácil de pegar Aqui, essa daqui Muito bem Temos um Nossa, o que aconteceu Com aquela moça ali, mano? Nossa, nossa Não tem um corpo aqui Tem um corpo aqui Nossa, nossa, nossa Tem um corpo Nossa, nossa, nossa Nossa, nossa Não, 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 não Não, não, não Nossa Está difícil Agora nós temos um corpo mais fácil de pegar Do que tínhamos antes Estou escondida O gordinho olhou Peguei Valeu, falou Temos uma outra evidência aqui Peguei também Pega o corpinho da tia E vamos voltar Aê, aê Nossa, não Pera Fica aqui Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Não, não Não, não Tio Foi toda a ilusão da tua mente Foi toda Foi um delírio que o donut te deu, moço Foi isso Esse gordinho está me arrumando muito problema Temos aqui o corpo da moça Muito bem A outra evidência está ali Mas vamos lá Estou sentindo que agora a gente consegue, galera Estou sentindo que agora a gente consegue pelo menos esse corpo aqui dessa tia Aê, muito bem Muito bem, Malene Vamos seguir a estratégia O gordinho de lá de baixo é um pouco mais lento Afinal, ele está comendo um belo donut, não é mesmo? Ele está ocupado demais para olhar Se alguém está tentando acabar com a cena do crime do trabalho dele, não é não? Tem uma cena Tem Ai, ai O que eu fiz? Que porra Ai, eu tenho que acabar com o sangue também Eu tenho que tirar o sangue da cena Nossa senhora Muito bem Temos que dar o pick up aqui, ó Pick up Olha lá Passando Peguei 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 Vamos que vamos O gordinho aqui debaixo, o gordinho do donut Dá aquele help para nós Aquela moral, aquela moral Isso aí Nossa, que susto Eu achei que ele fosse virar Ai, meu Deus Eu levei um susto ali Eu quase, quase infartei Quase infartei Valeu, gordinho do donut É nóis Representou a família A gente precisa limpar o sangue mesmo, galera Olha lá 34 de 60 de sangue limpo Ai, meu Deus Tá Vamos limpar o sangue então Vamos lá Vamos lá Faltou só isso aqui Falta quase 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 Falta um pontinho Um pontinho Um pontinho Um pontinho aqui Aê Vambora, vambora Vambora, vambora Yes We got it We got it Galera, seguinte Se vocês querem Que eu continue jogando Esse criminal Cereal cleaner Certo? Deixa aquele like Que eu trago mais aqui Cereal cleaner pra vocês Certo? Então eu espero que vocês tenham gostado De um jogo diferente Então a gente vai ficando por aqui Então muito bem Um beijo da loira E eu fui Tchau 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 Tchau